Oi, gente! Meu nome é Luciara Novaes e esse aqui é o quarto vídeo da série Os 8 Remédios da Natureza para ajudar a aumentar a nossa imunidade e combater o coronavírus nesse momento de quarentena. Eu já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo falando sobre a água, o ar puro e alimentação saudável que trazem benefícios para a nossa saúde. Tem várias dicas interessantes lá, então é só procurar aqui no meu canal esses vídeos, tá bom? E hoje é o quarto remedinho, que será o quê? A luz solar. Você sabia que a exposição ao sol é a principal forma do nosso corpo produzir vitamina D? Pois é, e a luz solar não só ajuda a nossa saúde física, como a nossa saúde mental. E do ponto de vista da saúde mental, a exposição à luz solar ajuda a produzir o hormônio serotonina que é extremamente importante para nos trazer essa sensação de bem-estar. É o hormônio da felicidade. Já ouviu falar dele? Pois é, o sol ajuda muito para a produção desse hormônio. A gente se sente mais animado, melhora o nosso humor, melhora o nosso apetite, melhora o nosso sono. É por isso que os países que sofrem de um inverno rigoroso, com a ausência da luz solar diariamente, a população está propensa a desenvolver a depressão sazonal. É exatamente isso que aconteceu comigo. Assim que eu me mudei para a Alemanha, a Alemanha estava passando pelo inverno bem intenso, e aqui geralmente no inverno a gente fica por volta de cinco meses com chuva, os dias muito nublados e pouquíssimo sol. Tem semanas que na verdade a gente nem vê o sol. E aí eu comecei a me sentir muito desanimada, comecei a me sentir triste, eu não tinha energia, tinha muito sono, não conseguia me concentrar, tinha sensações de desmaio, e eu tinha aquela apatia pela vida. Estava realmente deprimida. Foi aí que eu fui na minha médica da família, ela pediu alguns exames e foi constatado que o nível de vitamina D no meu organismo estava muito, muito baixo. E ela perguntou se eu tinha passado por isso alguma outra vez na minha vida. Eu disse que não, era a primeira vez e que morava no Brasil. E ela disse, mas no Brasil é um país tropical, você tem sol praticamente todos os dias do ano, e aqui é outra realidade, você saiu de um extremo para um outro extremo. Então ela me receitou a suplementação de vitamina D, e eu tomo todos os dias, e a partir de uma semana depois que eu comecei a tomar, eu comecei a me sentir muito melhor, muito melhor. Gente, essa foi a minha experiência, eu passei por isso. O que eu quero trazer para vocês aqui é para vocês entenderem como a falta de uma única vitamina no nosso organismo pode nos prejudicar tanto. Eu não estou falando aqui porque você tem que começar a tomar vitamina D. Não, pelo contrário. Tomar vitamina D, uma suplementação, é só se o médico indicar, tá bom? Mas o que eu estou querendo associar é que eu tive isso porque eu não tinha sol à minha disposição durante alguns meses. O sol está aí à nossa disposição, que ajuda a produção da vitamina D no nosso corpo sem a gente ter que fazer nada. E com essa ausência do sol, olha só o que aconteceu comigo. Esses benefícios da luz solar vão muito além de produção de vitamina D. Por exemplo, existe um estudo que cientistas da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, descobriram que os raios solares também estimulam a circulação das células T. O que são células T? Bem, olha só, as células T têm uma atuação central na imunidade humana. Este estudo mostra como a luz solar ativa diretamente as células-chave do sistema imunológico. E não é isso que a gente precisa nesse momento? O que a gente mais precisa é aumentar a nossa imunidade para combater o coronavírus e outras doenças também. E a luz solar ajuda nessa circulação das células T. Que impressionante! Olha só o poder da luz solar para a nossa vida, para o nosso corpo. Então vamos relembrar aqui quais são os benefícios da luz solar? Produção da vitamina D, combate à insônia, produção do hormônio da felicidade, que é a serotonina, fortalecimento dos nossos ossos, melhora do nosso humor e aumento da nossa imunidade. Aumentar a nossa imunidade é bom sempre, não só hoje por causa do coronavírus, mas sempre é bom a gente estar com a imunidade em dia. E você, tem o hábito de tomar só alguns minutos por dia? Sim? Não? Qual a sua opinião sobre isso? Comente aqui. E se você quer mais conteúdo sobre saúde, eu recomendo a plataforma digital Revista Vida e Saúde. Lá tem muito conteúdo interessante. E amanhã nós vamos falar sobre o quinto remédio da natureza. Qual será, hein? Bem, fique conectado aqui para não perder nenhum episódio. A gente se vê amanhã. Um beijo e até lá! E amanhã nós vamos falar sobre o quinto remédio da natureza.